Olá, essa é a aula número 3 de Refrigeração e Ar Condicionado do curso de Engenharia Mecânica dada pelo professor Irineu Yasuda. Nesta aula vamos falar sobre os fluidos refrigerantes. Fluido, sem acento, é substantivo com em fluido do isqueiro ou adjetivo como em substância fluida, já fluido, com acento, trata-se do particípio do verbo fluir. Na aula passada vimos o ciclo de refrigeração, no qual um fluido refrigerante percorria um ciclo no qual passava sucessivamente por etapas de compressão, condensação, expansão e evaporação e desta forma transportava calor de um ponto para outro. Fluidos refrigerantes são substâncias utilizadas no transporte do calor ao longo dos ciclos de refrigeração. Em ciclos de compressão a vapor ela alternadamente se vaporiza e se condensa enquanto absorve e libera energia térmica. Habitualmente é chamado de gás refrigerante pois para absorver a alta temperatura do local e resfriá-la, ela sofre uma alteração da fase líquida para a gasosa, já que evapora ao captar calor e liquefaz ao perdê-lo. Dessa forma, na maioria das vezes, não é possível ver o produto na fase líquida em temperatura ambiente. São características desejáveis dos refrigerantes. O refrigerante deve ser não inflamável, não explosivo, não tóxico em seu estado puro ou quando misturado com o ar pois não deve ser capaz de contaminar alimentos ou outros produtos armazenados no espaço refrigerado se ocorrer um vazamento no sistema. As pressões correspondentes às temperaturas de condensação devem ser tais que evitem a necessidade de construção extremamente pesada para o funcionamento do sistema de refrigeração. Se as pressões forem muito altas seriam necessários equipamentos mais pesados em compressores e tubulações. As pressões correspondentes às temperaturas necessárias para o funcionamento do equipamento de refrigeração e ar condicionado e devem ser acima da pressão atmosférica para assim evitar penetração de ar e vapor de água. A entrada de umidade no sistema é extremamente grave, pois a água pode congelar dentro dos tubos capilares e parar o sistema, além de causar corrosão e danos nas válvulas do compressor e na válvula de expansão. O risco da água no sistema é um cuidado constante na construção e manutenção dos sistemas de refrigeração e ar condicionado. Um calor de vaporização alto é desejável para que as capacidades de absorção de calor possam ser alcançadas com um volume menor de fluido, tornando o sistema mais econômico. O vapor deve ter um volume específico relativamente baixo, porque é este volume que estabelece a dimensão necessária ao deslocamento do compressor. Esta propriedade é mais importante para o compressor alternativo do que para a máquina centrífuga, qual é uma bomba de baixa pressão e grande volume. Ter um baixo calor específico no estado líquido para que menos calor seja necessário para esfriar o líquido partindo da temperatura de condensação até a temperatura a qual o resfriamento deve ser realizado. Um projeto inadequado do sistema pode levar ao efeito chamado flash gas no qual o refrigerante na linha ENC devia estar condensando entra em ebulição e reduz a eficiência do ciclo de refrigeração. Os coeficientes de transferência de calor e a viscosidade devem contribuir para boas proporções de transferência de calorimetria. O refrigerante deve ser facilmente detectado por indicadores adequados para localizar vazamentos no sistema. O refrigerante deve ser compatível com os óleos lubrificantes usuais, e não devem alterar sua efetividade com lubrificantes. O refrigerante não deve ser corrosivo para os metais usualmente empregados em um sistema de refrigeração e devem ser quimicamente estáveis. O refrigerante deve ser facilmente disponível, de custo baixo, ambientalmente seguro, não contribuir para a destruição da camada de ozônio ou para aumentar o efeito estufa e ser de fácil manuseio. Nos últimos anos as indústrias ligadas à refrigeração e ar-condicionado vivem um grande movimento de discussão e avaliação dos seus impactos ambientais devido à proteção da camada de ozônio e à eliminação do CF6 e HCF6, que originou e ainda vai gerar diversas modificações nos fluidos refrigerantes, nos projetos dos seus produtos e equipamentos, nos processos de fabricação e procedimentos de manutenção. É muito difícil prever com precisão as consequências das mudanças na atmosfera. Nos anos recentes outro problema ambiental também de dimensões globais, o efeito estufa e o consequente processo de aquecimento global vem sendo analisado e a participação dos diversos setores industriais, entre eles o setor de refrigeração e ar-condicionado tem sido debatida. Não existe um refrigerante ideal. As largas diferenças entre as condições operacionais e as exigências das várias aplicações fazem com que o refrigerante ideal seja uma meta impossível de se alcançar. Então, um refrigerante só se aproxima das condições ideais somente quando suas propriedades satisfazem as condições e exigências de uma determinada aplicação. Os refrigerantes mais utilizados na indústria podem ser classificados nos seguintes grupos. 1 – Hidrocarbonetos halogenados 2 – Hidrocarbonetos que contém, na sua composição, um ou mais dos seguintes halogênios, C, L, F, B, R. O hidrogênio pode ou não aparecer. 2 – Hidrocarbonetos puros São adequados especialmente para operarem em indústrias de petróleo e petroquímica. 3 – Compostos inorgânicos Estes compostos têm como por exemplo a amônia, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre. A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado, AHAI, lista mais de 100 refrigerantes, com as designações numéricas deles, fórmulas, diagramas pH, propriedades termodinâmicas e outras características que são documentados numa série de documentos com seus fundamentos e refrigeração. Neste slide estão as designações numéricas do hidrocarbonetos halogenados e dos hidrocarbonetos puros segundo a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado. Neste slide estão as designações numéricas dos compostos inorgânicos segundo a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado. Misturas Azeotrópicas Uma mistura azeotrópica de duas substâncias é aquela que não pode ser separada em seus componentes por destilação. Um azeotropo evapora e condensa como uma substância simples com propriedades diferentes das de cada um de seus constituintes. Note no gráfico que as temperaturas de liquefação e ebulição não são constantes nestas substâncias. Misturas não azeotrópicas, são misturas de refrigerantes que se comportam como uma mistura binária. A concentração da fase vapor é distinta da fase líquido quando ambas ocorrem em equilíbrio, a uma dada pressão e temperatura. Os fluidos refrigerantes contribuem para o aquecimento global através do chamado efeito estufa. Os gases que vazam dos sistemas de refrigeração e ar condicionado durante a fabricação, manutenção ou descarte sofrem interações com a Terra, sua atmosfera e a radiação solar. A radiação solar que atinge a superfície da Terra é parcialmente absorvida, parcialmente refletida e parcialmente irradiada de volta ao espaço. Alguns gases na atmosfera, como vapor d'água, dióxido de carbono, Q2, metano, fluidos refrigerantes e outros gases, absorvem esta radiação que seria devolvida ao espaço. Estes gases são chamados de gases de efeito estufa. O efeito líquido é o aquecimento da superfície da Terra, similar à forma que uma estufa aprisiona a radiação aquecendo o ar, e as plantas, dentro dela. O efeito estufa é importante para a vida. Sem ele, a temperatura média na superfície da Terra seria apenas menos 18 graus Celsius. Entretanto, é previsto que com o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, a temperatura da Terra irá aumentar. Um aumento do nível do mar, é previsto que o aumento da temperatura irá causar o derretimento de geleiras que atualmente estão armazenadas acima do nível do mar, p. eis, em glaciares, e o escoamento para os oceanos. Aumentando o nível do mar globalmente. Dois clima, modelos utilizados fornecem uma estimativa média global. No entanto, mudanças em temperaturas chuvas, radiação, solar, etc. varia muito de um para outro. Três colheitas, a maior concentração de IQ2 poderia beneficiar colheitas de certas culturas, mas a incerteza relacionada com as mudanças climáticas regionais não permite a previsão de quais poderão se adaptar às mudanças em cada zona. Cinco ecossistemas. Os ecossistemas locais são muito mais sensíveis às mudanças de temperatura, precipitações e umidade do solo. Algumas espécies de plantas e animais podem desaparecer em algumas regiões se não poderem se adaptar às novas condições ou migrar com suficiente rapidez a ecossistemas mais favoráveis. Sistemas de refrigeração e ar-condicionado podem contribuir para o aquecimento global também de uma outra forma. Todos estes sistemas necessitam energia, na maioria dos casos eletricidade, para funcionar. Nos Estados Unidos e em vários países da Europa esta energia é gerada através de processos termoelétricos por meio da queima de combustíveis fósseis produzido emissões de Q2. Carvão, petróleo e gás natural produzem Q2 ao ser queimado para a geração de eletricidade. No caso do Brasil, devido ao fato da eletricidade ser produzida quase na sua totalidade através de recursos hídricos, esta relação não ocorre tanto. No entanto, como a geração termoelétrica deve aumentar significativamente sua participação na matriz energética, esta situação deve mudar. Unidades resfriadoras, chilers, com motores a gás natural, chilers a absorção e outras tecnologias de conversão direta também emitem Q2. A energia solar é uma das poucas fontes que se pode explorar sem emissões de Q2. Como atividade desta semana, escreva um pequeno texto falando sobre as ações que estão sendo tomadas para contornar e minimizar os impactos ambientais ligados ao fluidos refrigerantes. Até a semana que vem!